Por que é que eu vou ao teu encontro? Se nem me vês Por que é que me arranjo e me apronto? Fico a teus pés Vou fingindo que até nem percebo Que te sou indiferente E apenas por uma palavra que tu dirijas Eu fico contente Por que é que eu prometo a mim mesmo não mais te ver? E no dia seguinte procuro me convencer E ainda possível, quem sabe, voltar a ter carinho Nessa esperança procuro falar-te, mas... Mas acabo sozinho Estupidamente Quem me manda ser assim? A culpa é minha por sofrer Com a mania de viver Mas para quem goste de mim Estupidamente a paz É mais forte do que eu Tenho certeza que vou deixar A vida inteira pra quem vai Porque o meu coração é teu Por que é que eu prometo a mim mesmo não mais te ver? Por que é que eu vou ao teu encontro? Porque é que eu vou ao teu encontro Se nem me vês e vou fingindo que até nem percebo Que te sonho diferente Cada palavra que tu me dirijas Eu fico contente Minha cidade Meu amor Porque ainda é possível Porque ainda é possível, quem sabe, voltar a ter carinho Nessa esperança Nessa esperança procuro falar-te, mas acabo sozinho 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 Estupidamente apaixonado Quem me manda ser assim? É mais forte A culpa é minha por sofrer Com a mania de viver A espera que gostes de mim Estupidamente abaixo É mais forte Enquanto tenta vou deixar A vida inteira deve amar Onde o meu coração Porque o meu coração é todo vosso É Deus 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 É Deus